Presidente, ontem eu estive em Brasília, oportunidade que eu tive de conversar com quatro ministros, aliás, um ministro e três ministras do governo do presidente Lula. Estive com três mulheres de destaque no governo federal, que é a ministra Simone Tebit, com quem eu tratei, com ela e com o Márcio Macedo, que é o ministro secretário-geral da presidência do governo do presidente Lula, com os dois eu tratei principalmente a questão da bioceânica. Esse é um tema muito, muito relevante. E eu disse que o governo, com exceção da Simone, da nossa querida ministra, no governo federal praticamente ninguém sabe da bioceânica, ou não quer saber, o que eu acho estranho, disse que é muito importante. De um lado, porque com a conclusão da bioceânica, senhor presidente, o Mato Grosso do Sul vai ficar no coração da América do Sul. Vai ser a porta de entrada para aquilo que compra grande parte do agronegócio brasileiro, do que o mercado asiático, particularmente a China, o Japão, enfim. E disse para a ministra, e ela já tem uma coordenação, uma comissão, que trata de analisar os aspectos positivos e econômicos do funcionamento da rota bioceânica, mas também é preciso virar e olhar sobre o aspecto dos problemas que vão acarretar de ordem social, social, prostituição, exploração de crianças, problemas de ordem ambiental, problemas de ordem de fiscalização do narcotráfico, enfim. E sugeri, Pedro Kemp, a ministra, ela concordou, chamar para essa comissão a Universidade Estadual do AOMS e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para poder aprofundar esse debate e, daqui a dois anos, ter isso efetivamente montado. O risco com vulneráveis nessa região é muito grande. E outra coisa que eu tratei com ela é a importância da gente qualificar a nossa mão de obra. Estive na UEMS lá em Jardim e no Instituto Federal, comentei com eles, é preciso ter um curso de relações de comércio exterior, de relações internacionais, preparar a nossa moçada para esse novo momento que o Estado vai viver. E depois estive com a ministra Cida Gonçalves, também conterrânea nossa, ministra da Mulher, e com a nossa querida Rose Modesto, superintendente nacional da SUDECO. A SUDECO, a partir de setembro, recebe recursos ponderáveis do governo federal. E eu sugeri a nossa querida Rose e a ministra Cida para que trabalhem junto a ideia de investimentos na agricultura familiar aqui no Estado em arranjos produtivos locais, deputado Rinaldo. E gostei muito da conversa com a Rose, gostei muito da conversa com a ministra Cida. E elas duas devem fazer uma visita, presidente, aqui ao Estado em agosto, de forma que a gente possa ir sem atividades aqui. E a Miranda para ver o trabalho que as mulheres indígenas terenas da aldeia Bananal de Miranda fazem na produção de pães, na produção de hortifruticultura e vendem na cidade. E depois nós queremos ir também a Itaporã, na colônia Santa Teresinha. Vou levá-las lá para que conheçam a associação de mulheres. Que inclusive eu morei lá. Pois é, com a associação de mulheres que produzem Goiabá da Cascão, que produzem geleia, que produzem doce, através de uma emenda parlamentar minha e do deputado Wander, nós queremos avançar, melhorar, de forma que o objetivo com a força dessas duas mulheres, da Rose e da ministra Cida, mais a ministra Simone Tebbit, é fazer com que a agricultura familiar dê um passo à frente no Mato Grosso do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.